Eu ainda não tenho idade pra entender muita coisa. É muita coisa. Mas eu sei que na hora de construir ou reformar você tem uma grande opção. É uma grande opção. É a Trindade Dantas Verde e Fácil Construir, que além de ter os melhores preços e maiores prazos, ainda dá prêmios aos clientes. É, dá prêmios. Ô, Letícia, você só sabe me imitar, é? Não, você diz outra coisa, quer ver? Ah, compra na Trindade Dantas, vai! Foi a influência de amigos e a falta de oportunidades que levou Paulo a conhecer o submundo das drogas. Comecei a me envolver com as drogas quando eu tinha uns 13 pra 14 anos de idade. E começava, via aquelas pessoas usando droga. E daí eu ficava observando, olhando. E criança, sabe, criança é curioso. Tudo é curiosidade. Ele jogava aqueles restos de maconha, aqueles piúba, que chamam de maconha. E daí quando ele saiu, eu juntava as piúba e fui fazendo os cigarros. Mais recentemente, ele ganhou uma oportunidade. Se tornou eletricista da Secretaria de Assistência Social em Jardim de Piranhas. E graças a esta chance, está conseguindo escrever uma nova página em sua história. A vida agora tá outra, tá uma beleza. Tô trabalhando, eu vejo que as pessoas já me veem diferente, tá me vendo diferente. Porque antes não tava me vendo, tava dando desprezo, tava me isolando. Eu tava vendo, notando que até a própria família tava me isolando. Não tava mais querendo nada comigo. Aí eu mesmo vi, devido a essa oportunidade, eu mudei e tô querendo mudar pra melhor. Mas Paulo sabe que a vida dele poderia ter sido muito melhor se não tivesse um dia passado pela experiência que passou. Para evitar que novas crianças e jovens de Jardim de Piranhas encontrem o mesmo destino, a Prefeitura do Município está implantando programas de prevenção contra as drogas. O primeiro deles será o PROERDE, o Programa Educacional de Resistência às Drogas, desenvolvido no Brasil pela Polícia Militar. O programa existe no Rio Grande do Norte desde 2002 e sempre com bons resultados, onde é implantado. O PROERDE, ele está presente aqui no Ceridol na maioria das cidades, né? São 46 cidades no estado inteiro. Os resultados que a gente pode mensurar são os alunos que a gente encontra e que conseguiram não se envolver com droga. Você vê, ainda se mantém a estatística nacional de onde entre 5% e 10% dos jovens se envolvem com drogas listas e listas. E graças ao PROERDE a gente consegue manter essa estatística na região. Jardim de Piranhas era um dos poucos municípios do estado onde ainda o PROERDE não havia sido implantado. Houve essa comunicação com o governo municipal e o governo se colocou à disposição. Esse é o primeiro passo, se colocar à disposição de manter o PROERDE na cidade, manter o policial, os policiais na cidade, atendendo a demanda que o município exige. Quando o município deseja e quando o município diz que vai dar o apoio, se prontifica a dar esse apoio, a gente tenta se enquadrar, puxa um policial dali, puxa outro dacular e para trazer para o município, para trazer esse benefício, né? A ideia da instalação do programa no município aconteceu através de uma conversa com a secretária da educação, que tem se preocupado com o crescimento do CRAC na cidade. Quando assumimos a educação em Jardim de Piranhas, então eu como educadora já trabalhei com o programa de prevenção às drogas. E a gente percebe que surto e efeito não é uma coisa imediata, mas ao longo do nosso trabalho, esse trabalho em equipe, essa parceria que a gente vai firmar ainda com a sociedade, com as famílias, com as crianças e os adolescentes, eu tenho certeza que a gente vai conseguir bons resultados. A polícia explica que o fato de Jardim de Piranhas ser uma região de fronteira acaba sendo porta de entrada para o tráfico, e por isso o cuidado precisa ser redobrado. Esse programa Proerte que está sendo implantado a partir de hoje, vem fazer com que coiba o crescimento dessa proliferação desse mal, porque nós vamos ter crianças conscientes que a droga é um mal. O lançamento do Proerte de Jardim de Piranhas aconteceu na Câmara de Vereadores, e o policial que irá coordenar o programa na cidade explicou como serão as aulas, que irão acontecer inicialmente nas classes de quinto ano das escolas do município. O Proerte é o programa educacional de resistência às drogas, é desenvolvido pela polícia militar nas escolas, no horário de aula normal. Quer dizer, não ocupa outro horário extra. Durante a aula normal, o policial ocupa um horário de aula, onde ele vai trabalhar diversos temas, entre eles a questão das drogas, da violência, bullying, as amizades, a questão das amizades, mas também o respeito, a cidadania e a colaboração com a comunidade. Durante o evento, também foi realizada uma palestra com atividades dinâmicas. O que é maravilhoso que nós fazemos? Não é que ainda nós traçarmos metas se nós não nos preocuparmos com uma pessoa, ok?